Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vem sobre nós e nos coloque na vontade de Deus. Lembrai-vos de nós, Senhor. Manifestai-vos no dia da tribulação. Dá-nos coragem, Senhor, Rei dos deuses e dominador de todo o principado. Na sinagoga ouvi uma leitura que dizia assim. O deserto e a terra árida regozijar-se-ão. A estepe vai alegrar-se e florir. Como o lírio, ela florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada. O esplendor do Carmelo e de Saron será vista à glória do Senhor e à magnificência do nosso Deus. Fortificai as mãos desfalecidas. Robustecei os joelhos vacilantes. Dizei àqueles que têm o coração perturbado. Tomai ânimo. Não temais. Eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança. Eis que chega a retribuição de Deus. Ele mesmo vem salvar-vos. Então se abrirão os olhos do cego. E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo. E a língua do mudo dará gritos alegres. Porque águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe. A terra queimada se converterá no lago e a região da sede em fontes. Se ouvimos a palavra e a meditamos no coração, então a semente da palavra lança raízes em nossa alma. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Este é o momento de você confiar todas as intenções do seu coração à Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.